Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Chama o menino, bora! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Ô menino, bora ver! Me fala o que cê tava falando de mim Na minha cara que superou E eu sou uma página rasgada da sua vida Quem não conhece acredita Então, beija minha boca Mas sei que lembrar no gosto Diz que não fez comigo Mas só comigo é gostoso Tem saudade escrito na sua festa Quem supera não poste direto Eu sei que tu tem saudade Da minha bota-botadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo a zoadinha Enquanto vira o olho Tá naquela sentadinha Eu sei que tu tem saudade Da minha bota-botadinha Do quarto bagunçado e da cama quebradinha Batendo na parede fazendo a zoadinha Enquanto vira o olho Tá naquela sentadinha Me fala o que cê tava falando de mim na minha cara Que superou e eu sou uma página rasgada da sua vida Quem não conhece acredita Não, beija minha boca, mas sei que lembra do gosto Diz que não faz comigo, mas só é comigo gostoso Tem saudade escrito na sua testa Quem supera não poste direto Eu sei que tu tem saudade da minha volta, voltadinha No quarto da roçada e na cama, quebradinha Batendo na parede, fazendo a suadinha Enquanto vira o olho, tá naquela sentadinha Eu sei que tu tem saudade da minha volta, voltadinha Do quarto bagunçado e da cama, quebradinha Batendo na parede, fazendo a suadinha Enquanto vira o olho, tá naquela sentadinha O que é que é isso, menino? O que é que é isso, menino? Aventura é te ver, não poder te falar uma verdade O que te odeio, mas também sinto saudade Você não foi mulher, foi menina Eu pus a minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correr Procura é te ver e não poder Te falar uma verdade Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi mulher, foi menina Eu pus a minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Se foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correr Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Você correu Pra dançar Agarradinho Pra beijar na boca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem No melhor bar que essa cidade tem Que não tem Que eu te amei 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 Minha parte vai ser minha Vou não resistir Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você, é que ainda estou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outro A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Minha parte vai ser minha por não resistir A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Minha parte vai ser minha por não resistir Fez uma caixa com o que deixou das suas coisas Na minha casa e cringuei Do pé toda sua De sua família eu bloqueei No celular eu te telepei Não deixei Uma foto sua Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a ser mulher Não há babaca que trai É foda A gente se engana, se engana na cama Se quer saber das melhores amigas que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você faz Te superi Já chorei, hoje eu não choro mais Te superei Já chorei, hoje eu não choro mais Arrocha, menina, arrocha, menina, bora! Foi eu que te tirei na casa dos seus pais Eu te ensinei a ser mulher Não há barbaca que tá indo Que foda Gente sem grana, sem grana na cama Se quer saber das melhores amigas que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora nem falta você faz Te super Já chorei Mas eu não choro mais Te super Já chorei Mas eu não choro mais Chama, menina E agora nem falta você faz Tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sinto a metade Eu sou tão imperfeito Tudo tem jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me encomter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar A plebe das plebis Nas lojas Tom Magalu já começou Descontos de Black Friday Pra você comprar agora As melhores vagas Com descontos de verdade Recomeçar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reivindicar Estou nesse O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração E partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me encomter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reivindicar 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 Eu esplandeci, o que não apagou E nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais É viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais É viver em paz E ser feliz Seja como for Eu vou te encontrar Eu vou te conhecer Procurando alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom Maravilha Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom Amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Vocês do meu amor Que pena Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Que não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Sem pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Que pena Cheira de manias Toda bem goza Menina bonita Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Estou na sua casa E quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajuda A segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude A segurar Essa barra Quer gostar de você Alô galera Pra você que acabou De assistir esse vídeo Quero pedir pra todos vocês Se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Deixe seu like Compartilhe com todos Seus amigos E familiares Prepara os currículos Que a gente vai dar trabalho Com certeza Obrigado 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 Obrigado